Bom dia, com muita alegria, muita paz, muita luz na sua vida. Estamos chegando na casa mais animada do Brasil. É isso mesmo. A casa mais animada do Brasil. Eu não sei como estão as coisas aqui agora. Só estou chegando para ver o que pode estar acontecendo. Olha quem eu encontrei aqui. Rapaz, está disfarçando, né? Está disfarçando. Aí está bom, então. Vou dar um beijinho nele e já vai. É pontual, hein? Olha, eu quase nove. Ai, meu Deus do céu. Você falou oito e meia. Marcelo, o olho dele está vermelho. Oito e meia, nove horas, oito horas, por aí. E eu moro com uma cancerinha, viu? É. Ele está coçando bastante. Eu já tenho medo, será que não pode ser? Ele... Aí em cima deu fogo. Olha o fogo. Deve ter algum gato aí, alguma coisa. Por quê? Naquele globo ali, já deu umas três, quatro barulho, né? É. Olha aí. Para a desconfiança da gente, a gente pegou, atiremos o globo, lavemos, limpemos. Rapaz. Rapazinho. Deve ter algum gato aí em cima. Olha. Deixa eu pôr o aparelho no C. A gente já vai jogar um acolírio nesse olho também. Acordou oito e meia, rapaz. Acordou oito e meia, né? Acordou tarde. Eu vi que você me mandou as coisas lá. Acordou tarde, rapaz. Então, Marcelo. Ou eu já marquei o cardiologista. Eu vi amanhã, né? Amanhã? Já vou trocar uma ideia. E assim, o avô? Ah, para aí. Daqui. Eu vou pingar. Daqui. Daqui. Não, não pode fazer isso. Pode deixar que eu ponho. Não, eu coloco. Eu ponho. Eu coloco, eu coloco. Vem cá. Vem cá. Vira aqui. Pera aí. Calma. Calma. Cara, aí é uma coisa que eu não sei. Mas assim, eu estou coçando o olho. Minha mãe está coçando. Você, esses dias, deu alguma coisa? Eu vi bastante gente, assim, aqui na... Em casa aqui? Não, não só aqui em casa. Na rua. Tem bastante gente com irritação no olho. É? Não sei se você percebeu isso. Outro dia, meus amigos estavam aí. Se eu não me engano, o... O Gui. Ela estava com o olho, assim, irritado por o Sano. Não sei se é dele. Cara, mas assim, ó. Para mim, para mim é pronto-socorro. Porque aí, cara, tem que chamar uma ambulância para vir levar ele para o meu olho, cara. Porque senão, não vai lá. E esquecemos da canseira. Itabira? Está bem vermelhinho, né? Está, está bem vermelhinho. Está irritado. Ele não para de coçar. Ele se lembra da canseira e das dores. Amanhã eu já vou falar para o cardiologista. Eu vou falar assim, ó. Ele não tinha dor. Agora ele está falando que está doendo um pouquinho a mais. Não sei se é porque o frio está chegando também. Às vezes o frio está chegando. Começa a apresentar um pouquinho mais de dor. Amanheceu bem cansado, né? Amanheceu cansadinho? Bem cansadinho. É? Eu estou chiando, chiando, chiando. Peito? É. Tosse, você acha que sim? Não, não. Pulmão? Pulmão, né? Pode ser. Isso. Todo inverno, todo frio, ele fica bem. É isso. Não fica? É. Fica. Todo... Começa o frio, ele começa a ficar desse jeito. E as dores aparecem no coração. As dores aparecem. É uma coisa... Olha lá. Não adiantou nada. Não adiantou nada. E olha, porque o dedo assim, chapéu, contamina tudo. Contamina tudo, é. E outra coisa, esse pano aí deve estar contaminado, né? Esse pano aí não deve lavar faz um ano. Deve ser da... Olha lá, limpa a nariz e limpa o olho. No mesmo lugar, olha. Limpa a nariz e limpa o olho. É fogo, cara. Essas velhas, sim, é fogo. Um pouco, pode ser que esteja começando a dar um resfriadinho nele. Pode ser, cara. O que eu sempre dou pra ele... Ele tá com a vacina em ordem? Tá. Eu sempre dou quando ele tá com essa... Esse nariz escorrendo. A... Simegripe. Simegripe. Eu vou comprar um Simegripe, já colocar na caixinha dele, só por uns três dias, pra dar uma controlada nessa cozinha. Amanhã ele já fala com o cartão da mista, a respeito da alteração que deu no peito dele. Sintiografia. Na sintiografia. E esse olho aí, cara, é mais olho. Se ele não grumar, velho, já vai no pronto-socorro. É, velho, vamos causar o que tem que causar, cara. Aí já vem ambulância. Já vem ambulância pra eu buscar ele pra ver o olho, cara. Ah, gente, idoso é assim, cara. São teimosos, cara. Põe teimosia nisso, né, Marcelo? Ainda mais ele. Ainda mais ele, Marcelo, tá conhecendo. O negócio aí é mais embaixo, né, Marcelo? É, senhor, né? O senhor é uma joia rara. Uma joinha rara, senhor. Olha aí, que o dia, mano, é o seu. Aham. É... Tô, Caio. Tô, Caio. Não precisa guardar nada, pô. Ó, eu baixo aqui mesmo, ó. Você acha? Você acha que tá tudo bem assim, hein? Ah, e aí? Olha que é lá. Se ele precisar, eu ia fazer uma coisa, eu ia fazer uma coisa pra ele. Ah, tá. Boa. Show de bola. Ah, o Tchê, cara, é um grande amigo, viu? É, gente boa. Super gente boa, cara. É, ele é um cara que tá sempre junto, cara. Parceiro, né? Parceiro. O dia é pouco, cara. Parceiro. Eu falei pra ele, se precisar de alguma coisa. Faz, olha, acho que vai fazer uns 5, 6 anos pra estar junto. Mas faz um monte de trabalho. Agora não, né? Porque a vã parou, né? Mas a gente já fez cada vã, cara. É, cara. Você imagina. O Tchê sabe das histórias. Caio e Tur. Caio e Tur. Nossa, ele tinha uma de 11 lugar. Ele tinha uma vãzinha pequena de 11 lugar. Que a gente já colocou, acho que 21 pessoas. Você não tem noção, né? Pra não tá, né? Você não tem noção. Mas era só molecada. Era tudo novinho, sabe? Tudo molecada junto. O Tchê ajudava. O Tchê participava, dava risada. Ixi, o Tchê era parceiro, cara. Era muito legal, cara. As coisas antigamente. As bocas. Desde novo você ganhava algum dinheiro, hein? Ganhava, era meu trabalho, pô. Excursão. Show, essas coisas. Show, evento. Depois que eu fui pra DJ, então, aí eu reventava. Eu levava a galera e tocava na festa. Tava quase virando fotógrafo também. Entendeu? Eu já ia, eu levava a galera. Você levava o som? Não, aí às vezes a festa era grande, né? Aí eu tocava. Ah, assim é mesmo? É, a festa é grande, eu falo assim. Eu só levava meu CDJ, essas coisas. Aí eu conectava no equipamento da festa. Olá, meus amigos. Eu vou, vambora. Vamos começar. Pode começar? Vou. Beleza, vamos começar. Peraí, rapidinho. Deixa eu pegar o outro. Marcelo. Olha. Qualquer ano vai sentar, vai conversar. Você vai ver cada uma mais legal, mano. Pessoal, vamos fazer live aqui com o vovô. Daqui a pouco a gente volta, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.